Se isto chegar a alguém, se alguém ouvir, há uma espécie de infecção. Sua tripulação tinha de estar a espalhar-se. Eu acho que isto não foi um acidente. Há muitos mecanismos de controle. Há pessoas a morrer. Encontramos isto no disco auxiliar da ISC Cassandra. A nave é nossa. Local secreto. De PID. Bior tecnologia. Tentámos contactá-los. Nada. Assumimos que estejam mortos. Qual era a pesquisa? Era suposto que nos desse vantagem. Que fosse dissuador. Raios, se o céu gaste a utilizarem, serão imparáveis. Não seria uma guerra. Seria um genocídio. Parte das informações que encontraste são transmissões enviadas pela Câmara. Cassandra. Deslogamos que é uma encriptação Helgast. Aposto que foi enviado por ela. A doutora Hillary Massar. Líder do projeto. Parece que está a tentar desertar. Entra na nave, restabelece a energia dos motores e leva-a até ao sol. Fala parecer um acidente. Uma equipa de extração está a postos para te salvar. Preocupamo-nos com o trabalho dela por um motivo importante, Lucas. As pessoas não iriam compreender. É por isso que eu confio em ti. É impossível prever o que irás encontrar. Vem cuidado. Passar Shadow 8. Estou a ver a nave. Os sistemas defensivos parecem desativados. Entendido. Entra na nave e contacta quando entrares. C-12 a aproximar-se de ISC Cassandra. 50 metros se a diminuir. Shadow Marshall. Comece a preparar a saída para o espaço. Espero pelo meu sinal. Dispositivo de infiltração plantado. C-12 pronto para partir. Boa sorte, Marshall. Boa sorte, Marshall. Atenção. Protocolos de quarentena iniciados. Aguardar mais instruções. O elevador está morto. Vou procurar outro caminho. Entendido muito. Pessoal não autorizado que seja encontrado nos laboratórios será demonstrado. A tripulação pode voltar aos seus portos. Simulação de incêndio bem sucedida. Simulação de incêndio bem sucedida. Simulação de incêndio bem sucedida. Pessoal não autorizado que seja encontrado nos laboratórios será demonstrado. Câmara de acessórios. Câmara de acessórios. Transição gradual de pressão iniciada. Equalização concluída. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?